TV Grava, o novo jeito de ver TV. Gente, o programa Esporte agora hoje vai conversar com um menino que está mudando a história do esporte aqui em Alfenas. Eric, tudo bem? Chega pra cá, Eric, tudo bem? Vamos virar o Eric pra câmera. Gente, o menino ele é o rei das motos de Alfenas pra Alfenas, pra Minas Gerais, pra todo o Brasil. Por que não dizer pra todo mundo, né? E a gente vai saber mais sobre essa modalidade esportiva muito legal que o Eric está praticando e está levando o nome da nossa cidade pra esse mundo do nosso Deus. Eric, quantos anos você tem? Doze. Eu já vou começar na idade porque, gente, um jovem, doze anos, amante desse, como chama esse esporte? Willing. Gente, Willing. Está passando aqui as imagens, você está vendo que esse menino faz cada coisa que gente grande não consegue fazer. Conta pra mim uma coisa, da onde que veio o desejo, a vontade de pilotar as motos e fazer essas manobras? Meu pai, mais anos pra trás, andava também. Aí minha mãe, esse parado dele, tem um padraço, é meu padraço. Ele anda também. Aí eu comecei a ver, mas gostei. Aí meu pai me deu a moto. Gente, que bacana. E o papai foi lá e deu a moto? Deu. Você participou agora, ultimamente, você foi campeão dessa primeira etapa, campeão mineiro. Fala pra mim sobre essa etapa. Fui, fui campeão primeiro. Entrei em categoria, não. Ganhei uma categoria, na outra fiquei em segundo e sem a roda frente fiquei em quarto. Gente, olha que bacana, as imagens continuam passando. Willing é um novo esporte, é um esporte que a gente vai trazer mais informações pra você que acompanha a nossa programação pelas redes sociais, pela TV. Conta pra gente o seguinte, qual que é o teu maior sonho? Tá fazendo essas manobras, participando desses campeonatos e o maior sonho em relação a esse esporte? O maior sonho é começar a ganhar as etapas em seguida, né? Tudo. E ganhar os troféus? Isso. E fala pra mim quantos troféus você já tem? Eu peguei três agora. Vamos pedir pro pessoal mostrar as imagens então. E pra quem que você pode deixar uma mensagem pro pessoal que tá vendo você pilotar, fazendo essas manobras? O que que você poderia deixar pro pessoal de mensagem? Pro pessoal participar, não participar? Existe escola? Não existe escola? Como que você chega nessas manobras tão difíceis de fazer? É muito treino? Explica pra gente. Ah, eu comecei firme uma semana no quintal de casa. No quintal? É, aí uma semana eu comecei a rodar. Aí, agora nós tá conseguindo espaço aqui pra poder andar, que não tem. Proibido, bem dizer. Aí agora, agora vai só crescendo, né? O importante a gente falar também é que você é credenciado na confederação, é isso? É, eu tirei carteirinha agora de um índio. Agora, vamos supor, eu cheguei no evento, eles não querem deixar por causa da idade. Não tem dessa não, só mostrar carteirinha. Mostrou carteirinha, já era? Já era. Passando as imagens, mais uma vez, parabéns pra você e muito sucesso. Obrigado. Nós vamos ali conversar com o papai dele e saber mais sobre esse esporte bacana, esse moço que vai levar Alfenas, já tá levando Alfenas pra várias partes. E a gente vai abrir um parênteses aqui, Eric. Poder público, pessoal aí, do esporte de Alfenas. Nós estamos pedindo, tá, gente? Vamos ajudar? Vamos, de uma certa forma, contribuir pra mais esse esporte bacana da nossa cidade de Alfenas. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. A gente já tá voltando, conversando com o papai dele. E agora a gente vai falar com o Kelson. Ele é um dos responsáveis por esse futuro tão bacana, né? Do menino, do Eric, que vem arrebentando no acelerador das motocas aqui em Alfenas. Ô, Kelson, bem-vindo ao Esporte Agora, tudo bem? Tudo jóia. Rapaz, que bacana ter um menino fazendo aí coisas, como eu disse pra ele, que gente grande não tá fazendo. E ele me disse que você é um dos responsáveis. Conta pra gente, aonde que veio esse desejo? Ele falou que você também andava nas motos. Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, até no ano de 2000, eu participava de vários campeonatos, andava. Aí depois de um acidente no pé, nunca mais andei. Aí nasceu, eu comecei a ensinar ele a andar. Aí junto aqui o padrasto dele também ando também. Incentivou ele fazendo a área pra ele treinar. E eu dei as motos e o pai trocínio tá aí. Ah, tá aí o pai trocínio. Quer dizer que mais uma vez aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, vale a pena. É verdadeiro esse ditado? É verdadeiro. Pode incentivar que a criança, quando tem futuro, tem mesmo. Agora, qual que é o teu sentimento de ver o teu menino fazendo um esporte que você pratica? Eu tô vendo ali que você tava, enquanto a gente tava vendo as apresentações, você que cuida das motos? Sim, a maioria das manutenções eu que dou, mas a gente tem uma oficina especializada, que é a Teomotos. Até agradecer ao Teomini pelos consertos, tudo que ele faz pra gente. E através do que vai acontecendo, a gente vai consertando. A gente carrega vários equipamentos, várias peças reservas, mas o menino não cai não, ele é bom. Ele é bom. Agora sim a pergunta sobre o sentimento teu de pai, de ver o teu filho fazendo esse mesmo esporte que você tanto ama. Ah, é o maior prazer do mundo, não tem nada que pague. Não tem nada que pague. Tá aí gente, mais uma vez o nosso registro então, o Eric Ramos, qual que é o nome do Eric? Eric Ramos Silva Andrade. O Eric Ramos que tá aí representando muito bem a nossa cidade de Alfenas, um garoto de 12 anos, fazendo aí com a moto, a moto girar. Às vezes a moto sai até correndo sozinha, ele vai atrás da moto e volta andando na moto. Parabéns Eric, parabéns Ken. Obrigado Elton. E aí E aí E aí E aí